Quais os obstáculos que se apresentam em seu caminho? O que você está esperando em sua vida? Existe somente um momento para ser feliz. Este momento é o presente. O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dias sim e no outro dia também. Alguns obstáculos podem surgir em seu caminho. E se não tiver cuidado, podem fazer você tropeçar. É preciso mantermos o equilíbrio. Acreditarmos que no momento certo as coisas acabam por acontecer. As dificuldades mudam com o tempo. Mas com uma determinação certa sempre sairemos vencedores. Em certos momentos a motivação é grande. E sentimos uma grande força para lutar pelos nossos sonhos. Mas por vezes o desânimo também invade nossos corações. Pode não ser do jeito que você idealizou. Nem no tempo que imaginou. Mas nunca se sabe se tudo acontecerá de uma maneira ainda melhor. O segredo é não desistir nem parar de sonhar. Motive-se todos os dias para a vitória. Olhe para o futuro com esperança e acredite em um amanhã melhor. Não ganhamos nada em sermos pessimistas. Acredite que os próximos dias serão muito abençoados. Grandes coisas podem acontecer a qualquer momento na sua vida. Tudo depende de você. Dos seus sonhos. Agora é sempre a hora certa. Não existe na nossa vida um momento mais importante que o agora. É só fazer para acontecer. Você vai se dar bem nesse grande desafio. Você é capaz e é mais importante que tudo. Você é mais forte do que imagina. Você é um guerreiro. Um guerreiro daqueles que viram ícones. Daqueles que são exemplo para todos. Siga suas convicções. Mas acredite que você tem capacidade para vencer qualquer barreira. Pode ser cansativo. Nem sempre será fácil. Mas quando chegarmos ao topo. Receberemos a devida recompensa. Não desista por mais dificuldades que sinta. Chegou o seu momento de mudar. É hora de lutar por aquilo que sonha. Chegou a sua hora. Por mais longo que seja o caminho. O mais importante é dar o primeiro passo. Se queres ser feliz amanhã. Tente hoje mesmo.